que a Assembleia Legislativa do Pará aprovou nesta terça-feira o nome da Daniela Lima Barbalho, que é, inclusive, a primeira dama do Estado para uma vaga no Tribunal de Contas do próprio Estado. Ela, que é esposa de Hélder Barbalho, foi escolhida por maioria de votos e agora integrará a Corte de Contas. O nome de Daniela Barbalho foi aprovado como uma costura ampla dentro do Legislativo. Líderes de 11 partidos indicaram o seu nome, que foi sabatinado na Comissão de Constituição e Justiça da Cava, obtendo uma aprovação de 10 votos a 1. No plenário, foram 36 votos sim e 2 não. Há quem acuse, inclusive, o governador do Estado de constranger a Assembleia. Seguem essas indicações das primeiras damas para os tribunais de conta dos Estados. Agora, você imagina, qual vai ser a credibilidade dessa primeira dama em acusar o próprio executivo, o próprio marido, de possíveis irregularidades? Ela vai ter esse punho de falar que o marido está sendo irregular, cometendo irregularidades? Muito difícil, né? Fazer isso, trazer esse tipo de postura para dentro dos tribunais de conta, descredibiliza totalmente a atuação desses órgãos de fiscalizar, de combater a corrupção. Nós, enquanto brasileiros, queremos um perfil técnico, um perfil que atue ali para combater, de fato, com isenção. Agora, indicar a primeira dama para ocupar um cargo que seria um cargo estratégico importantíssimo para combater a corrupção no país é, de fato, uma piada no país. É lamentável a gente, enquanto contribuinte, se envergonha desse tipo de atitude. Obrigado.